E de comer de louro desta fórmula Paz no futuro e glória no passado Mas sempre da justiça clava forte Verás que o filho teu não pode a luta Ninguém que vende agora a própria morte Terra adorada Entre outras milhas do Brasil, ó Pátria amada Os filhos deste solo és mãe gentil Pátria amada, Brasil Viva, 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 viva Pesão Pesão És belo, és forte, padre do colosso Se teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras milhas do Brasil, ó Pátria amada Os filhos deste solo és mãe gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil